A equipe do Rotas de Mato Grosso embarcou em uma aventura denominada a Volta do Cachorro Sentado. O evento, realizado há mais de três anos entre a cidade de Pontal do Araguaia e Torichorel, contou com a participação de quase 100 ciclistas. Entre subidas e descidas e muita estrada de terra, os atletas puderam contemplar paisagens exuberantes. Essa aventura a gente confere agora com o repórter Genito Santos. Uma antiga estrada entre os municípios de Pontal do Araguaia e Torichorel vem se transformando nos últimos anos em uma rota para aventureiros que buscam qualidade de vida por meio do esporte. Depois que eu parto de jogar futebol, o meu único esporte é ciclismo. E às vezes eu faço caminhada também, mas o médico me pediu para me pedalar um pouquinho que tem menos impacto. Eu uso prótese desde fevereiro desse ano e ao mesmo tempo eu pedalar. E vou encarar o desafio do Cachorro Sentado para começar com toda a força. Testar e superar os próprios limites. Esse é o objetivo de quem participa do desafio do Cachorro Sentado. O nome foi inspirado em um personagem que habitava as margens da estrada. É isso mesmo, né? Então quando a gente vinha de lá para cá, o cachorro ouvia o barulho do ciclista e ele já ficava sentado na espreita aguardando a gente passar. Aí ele disparava atrás da gente para morder. Então a volta ficou consagrada como o nome, a volta do cachorro sentado. O evento começou com apenas três amigos e hoje conta com quase cem participantes. Nós somos amigos há vários anos, né? E o primeiro comprou bicicleta, também comprei, começamos a andar. E aí com o Beto também dando força para a gente, logo chegou o Felipe que a gente conheceu há uns três anos. E foi indo, foi indo, foi indo. Hoje está esse número que está. Graças a Deus. Nós tivemos sucesso em participação, em motivação. Nós tivemos que ampliar o evento, na verdade duplicar o evento, porque são quase cem participantes. Quer dizer, chegar a esse público é muito satisfatório para nós. A gente não sabe o que vai enfrentar no percurso, mas com certeza é gratificante, é um desafio, né? Olha, vai ser um desafio mesmo, porque eu nunca pedalei essa distância toda e o percurso é bem puxado, né? O bacana do passeio é a confraternização do pessoal e vai ser bem suado aí para a turma. E hoje vai ser um outro desafio, vou me superar, vou dar tudo de mim para eu conseguir alcançar meu objetivo. O percurso total é de cerca de 80 quilômetros, que começa com um trecho de asfalto de aproximadamente 3 mil metros. Logo após, eles seguem por estrada de chão até o término da aventura. Pedalar, para mim, foi um grande desafio, porque eu tinha 110 quilos. Hoje eu tenho 75 e foi a bike e a alimentação saudável que me levaram a isso. No início, todos pedalam juntos, mas ao longo do caminho o desafio se torna individual. Apesar do grupo se dispersar ao longo do trajeto, nos pontos de apoio, eles voltam a se reunir. Essas paradas também servem para conhecer os companheiros de aventura. É um momento de congraçamento, a gente revê amigos, se presta a esse desafio, um momento de autoavaliação, saber como é que nós estamos fisicamente. O dia está muito bonito, as paisagens também são maravilhosas. Para esse atleta, vítima de um acidente no passado, completar o percurso é muito mais que superar limites. A bike é uma nova etapa em sua vida. Como militar reformado, eu estava acostumado a desafios, sobretudo na AMAN, na Gloriosa Academia Militar das Agulhas Negras. Mas há mais de 15 anos, com a amputação, após ter sofrido um acidente, eu venho tendo uma vida mais tranquila, digamos assim, esportivamente. E eu me animei, há uns dois meses eu comprei essa bicicleta, dei algumas voltas na cidade. E a convite do Cláudio é o primeiro momento que eu estou enfrentando o chão e logo 70 km. Realmente um desafio. Tem algum tipo de técnica para subir? Força. Força, né? E a marcha certa? Isso. É difícil, é a primeira vez que eu venho e sou iniciante. Às vezes tem que descer mesmo. É. Ok, mas o que você está achando? Bom demais. Será que foi difícil? É, né? Mas vamos lá. E se eu te falar que você só está a 30% ainda do passeio? Eu vou conseguir. Está firme? Firme. O que você acha que você precisa fazer para chegar até o final pedalando? Não desistir, persistência. Eu acho que o que manda não entra nem tanto no condicionamento físico, é a mente. Colocar na cabeça que vai conseguir e vou conseguir. Uhul! Alguns pontos da estrada atestam o equilíbrio do ciclista. E às vezes uma queda é inevitável. A única vantagem aqui é que o chão é macio. Apesar de toda a movimentação para gravar o evento, Ainda deu tempo para a nossa equipe registrar belas imagens da paisagem. No final da prova, todos recebem. Uma medalha. Mas para estes aventureiros, o prêmio maior é terem completado mais uma vez a volta do cachorro sentado. E a gente tem que sonhar a vida toda. Enquanto há sonho, há vida. Quando você para de sonhar, para de viver. Então vamos sonhar, vamos ter metas, desafios e vamos em frente. Tchau! 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 Tchau!